Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui hoje com um unboxing, um hands-on especial de um produto que eu sempre tive muita curiosidade de conhecer, de testar de perto. Tá aqui ó, na verdade são dois produtos, esse daqui é o primeiro, é o principal, é o EB3A Portable Power Station da Blue Edge, e como o nome já indica, isso daqui é uma estação de recarga portátil, vocês estão vendo que a caixa nem é das maiores aqui. O segundo produto, que é um acessório disso daqui, é até maior do que ele, mas isso daqui é, podemos dizer assim, um powerbank gigante, cheio de portas, de entradas e de saídas pra você alimentar múltiplos dispositivos de uma só vez. Acho que dá pra pensar nisso daqui como um misto de no-break, vocês já devem ter ouvido falar de no-break, dispositivos de muito tempo atrás que tinham baterias enormes que não duravam muito, mas seguravam a onda ali por 10 minutos, por meia hora, por uma hora, dependendo da capacidade dele. Então isso daqui funciona como um no-break, você pode usar isso daqui para sustentar o funcionamento de dispositivos no caso de uma queda de energia, mas isso daqui também é um powerbank que você pode levar pra qualquer lugar, já já eu falo de mais aplicações, vamos já começar ao unboxing disso daqui. Mas só como spoiler, ó, esse nem cabe direito ali na imagem, depois a gente também vai falar do PV120, que é um painel solar também da Bluette, pra você alimentar, é claro, o EB3A. Mas beleza, vamos começar a entender como é que funciona essa belezinha, e eu vou explicando melhor pra vocês todas as características dela. Logo aqui a gente começa com uma caixa superior, aqui temos o cabo de energia principal, que vai alimentar então a sua power station, é uma das formas, é claro, de você ligar na própria energia, a outra é usar um painel solar, como é esse que a gente vai testar também, e ele já manda aqui um outro tipo de cabo de alimentação, que eu não sei exatamente ainda como é que funciona, mas talvez até tenha a ver com o tal do painel solar, em breve a gente vai saber. Em breve não, já agora ó, tem um avisozinho aqui que fala justamente que o uso disso daqui é com painéis solares. Aqui temos o manual completo aqui do produto, então, do Bluette EB3A, e chegamos aqui à estação propriamente dita, que eu já vi que tem um handlezinho bem prático aqui, só confirmar aqui, realmente não tem mais nada na caixa, tirar aqui desse plastiquinho, e aqui está a sua primeira olhada aqui na EB3A da Bluette. Esse daqui então é o power bank, barra no break, barra estação portátil de recarga aqui, moderníssima da Bluette, é um dos vários modelos que eles vendem, diga-se de passagem, esse daqui tem 268 watts hora de capacidade, é bastante portátil e um pouco mais leve inclusive do que eu imaginava. Ok, vamos conhecer então juntos aqui tudo que isso daqui tem a nos oferecer, começando aqui ó, por uma saída DC de 12 volts, tem uma proteção aqui interessante, isso daqui é tipo conector de acendedor de cigarro de carro, então 12 volts aqui, temos embaixo dele aqui dois pinos de 12 volts DC também com 10 amperes e um botão aqui de liga e desliga de toda essa área aqui então de alimentação, que tem também duas portas USB-A com 5 volts volts e 3 amperes, então 15 watts de potência cada uma, mais uma USB-C de 100 watts de potência, então tudo isso daqui é alimentado por esse botão aqui. Aqui temos um outro botão de força para uma luz, então temos aqui uma lanterna embutida né, para você iluminar o ambiente, se você tiver usando isso daqui por exemplo num camping certamente isso vai ser muito útil. Essa zona aqui é de alimentação da estação em si, tudo de entrada, tem um conector aqui, mais um outro aqui de força, que a gente pode usar esse cabo que veio na caixa, isso aqui é um protetor de circuito e por fim a gente tem uma outra tomada aqui de saída 220 volts, esse daqui é o padrão europeu, que também você pode controlar por aqui, chega a oferecer aqui uma potência máxima de 600 watts, bastante coisa. E a cereja do bolo ainda está aqui na parte superior, ainda temos aqui uma base T de 15 watts de potência, bem como esse handle aqui, essa alça que facilita muito você levar a EB3A por aí, muito tranquilo. Nas laterais temos apenas ventilação aqui adequada para o produto operar sempre da melhor forma possível, tem todas as proteções aqui de energia que você possa imaginar, e ele utiliza um tipo de bateria de íons de lítio que é de fosfato de ferro de íons de lítio, uma bateria um pouco mais avançada, mais moderna, que aguenta nada menos do que 2.500 recargas prometendo manter uma saúde aqui mínima de 80%. Então você pode recarregar isso daqui milhares de vezes sem preocupação. Mas Rafael, o que que significa 268 watts? O que que isso implica? O que que eu posso esperar aqui de capacidade? Bom, só para você ter uma ideia, um iPhone 15 Pro Max, que tem a maior bateria aqui de todos os iPhones hoje, tem uma bateria interna de 17,11 Wh. Então você, com isso daqui cheio, você consegue recarregar um iPhone 15 Pro Max 15 vezes. E ainda sobra. Um MacBook Pro de 16 polegadas, M3 Max, ele chega ao máximo de uma capacidade de bateria que aceita, por exemplo, dentro de um avião, 100 Wh. Então você consegue recarregar um MacBook desse do zero duas vezes e meia com essa bateria aqui da Bluette. Mas vamos lá, vamos ligar esse negocinho aqui pela primeira vez e aqui a gente já pode ver uma coisa que vocês não tinham visto ainda, que é essa tela aqui bacana, cheia de informações sobre o status do produto. Estamos então com 60% aqui, ele veio agora, acabei de tirar da caixa, então com 60% de capacidade dela. Não tem nada entrando e nada saindo, o normal. E a gente já pode aqui testar também a lanterna. Ainda só, não sei se vocês vão ter... Eita! Uma boa ideia aqui. Deixa eu ver se ele tem... É, dá até inclusive... Ó, tem uma questão aqui de socorro que vai piscando e você pode ajustar também a intensidade. Essa daqui é a menor. Temos uma maior também. Enfim, o ambiente está aqui muito bem iluminado, então não vou conseguir testar isso na prática, mas eu tenho certeza que isso daqui quebra um bom galho em caso de necessidade. Como eu falei, essa saída principal aqui de tomada tem o seu próprio controle aqui de liga e desliga, ele indica agora AC aqui, mas obviamente como não tem nada conectado, nada mudou aqui no status do produto, posso desligar isso daqui à vontade, temos as portas USB e ADC aqui de 12V. Mas vamos lá, para começar a brincadeira, eu estou aqui no app da Bluette e vou adicionar agora então aqui o app 3A para a gente ver o que esse app oferece em termos de controle e de informação remota do que está acontecendo aqui na estação. Vamos aqui em Advice, já identificou ele aqui, ok. Binding Successful, posso colocar aqui um nome para ele, eu vou colocar Bluette mesmo, Start e pronto, já está aí nos My Devices, vamos entrar nele aqui então. E já temos aí então informação direto pela tela do iPhone de como que está o status da bateria, os tais 60% e ele já mostra aqui também em tempo real que eu não tenho nada conectado nem de input nem de output. eu posso ligar aqui remotamente o DC, olha só, vou dar ok, ligou, está lá verdinho. É interessante que ele desliga aqui a tela, né, então como eu estou vendo talvez aqui pela parte do smartphone, o LCD dele está desligado, vou ligar agora o AC, fica observando ali o verdinho. Ok, ligou, então tem o controle aqui individual das zonas AC e DC aqui do produto, temos também o ícone de configuração ali no canto superior direito, então a gente vê mais uma vez aqui o tipo do produto, modelo, né, serial, temos acesso aos manuais, Home Page Display, posso adicionar ele então aqui na tela inicial do app. Charging Mode, isso daqui é interessante, ele tem padrão, tem o modo silencioso que reduz a potência aqui para 100 watts e ele, se você for usar isso daqui numa gravação de vídeo como esse daqui, por exemplo, você não quer que ele imita nenhum barulho aqui com as ventoinhas, você pode reduzir um pouco a potência dele, ele opera super silencioso ou até se alguma pessoa estiver dormindo, se estiver vendo alguma apresentação em volta, você pode colocar em modo silencioso e também tem um turbo que eleva a potência aqui para o máximo possível, se você tiver, é claro, múltiplos dispositivos conectados aqui de uma só vez e quiser entregar a máxima potência tanto para saída quanto também para entrada, se você quiser recarregar ele de uma forma super rápida. Vou deixar aqui em Standard, tem Power Lifting também, que eu nem sei o que significa isso daqui, tem o modo econômico que, por exemplo, faz um shutdown aqui, ó, em 4 horas, você pode reduzir para 1 hora, ele se desliga automaticamente e a Light também, olha só, tem também o controle aqui da lanterna, vou colocar ali em Medium, tudo feito aqui pelo app, tem o raio SOS e vou agora desligar ela e é claro que também você pode aplicar aqui firmware, qualquer tipo de atualização que a Bluette tenha liberado aqui para aprimorar a performance desse produto. Eu já vou aplicar esse daqui de DSP. Ah, estou vendo aqui no manual que esse Power Lifting Mode ele eleva tanto a tensão quanto a corrente de saída para você usar, por exemplo, um aquecedor ou até ferro de passar. Dá para você usar isso daqui, ele só diz que não é para você conectar, por exemplo, um ar-condicionado ou uma máquina de lavar roupa nesse produto aqui. Ah, beleza, vamos já testar aqui uma das portas USB-C aqui para recarregar o iPhone. Já está agora alimentando aqui o iPhone, ó, começamos a ver aqui a saída então, ó. O iPhone aqui está com 82% de bateria agora, então ele não vai puxar muito, mas está indo ali, ó, 8 watts, 9, já começa, ele já atualizou inclusive aqui a previsão, abaixo dos 60%, estava 30, ele já agora está mostrando aqui a previsão de quanto, com base no que eu tenho conectado, essa bateria vai durar aqui a partir dos 60%. Então o iPhone, puxando aqui agora 11 watts, ela vai trabalhar por 11,1 hora. Vamos testar também aqui a recarga sem fio superior aqui com o iPhone. Já está recarregando também, ele mostra isso? Curiosamente não. Ah, não, está sim, agora começou a atualizar, olha só. 3, deixa eu apertar aqui para ligar. 5 watts ali, está puxando aqui então pelo carregador sem fio. Como não é T2, isso daqui não é MagSafe, ele está recarregando o iPhone, provavelmente, ó lá, 7 watts, ele não vai passar de 7 watts e meio aqui. Se você tiver um dispositivo Android, ele chega até 15 watts aqui pela base superior. Vamos, vamos botar esse negócio para trabalhar. Peguei aqui o MacBook Air da esposa, vou ligar ele na tomada principal aqui, na saída AC aqui da estação, maravilha, vamos ativar isso daqui então, ouviu o barulhinho aqui do Mac, já está carregando. Vou colocar AirPods aqui em cima para carregar também e novamente vou plugar aqui o iPhone na USB-C, carregando também. E esses 3 dispositivos neste momento aqui a gente já está puxando, ó, 30 watts, ainda relativamente 40, vai ajustando aí e como eu falei para vocês, ele vai atualizando aqui a previsão de quanto tempo que a bateria vai durar com esses 3 devices conectados aqui, ele está prevendo aqui agora mais ou menos 3, 4 horas aqui, lembrando que ele está com 60% aqui de capacidade recarregada. E a gente também pode ver essas informações aqui em tempo real aqui no aplicativo, ele vai mostrando exatamente o que está saindo aqui para ser, está indo 42 watts, para descer aqui somando USB-C com a recarregativa aqui em cima, ele está somando 12 watts neste momento. Ah Rafael, mas você pode recarregar a EB3A enquanto ela está alimentando tudo? Claro que sim. Puxar só um pouquinho aqui para o cabo chegar, vamos usar aqui a input principal dela, conectei aqui e começou agora então a recarregar, olha só, direto na tomada aqui de casa, 220 volts, 264, 265 watts, já está mostrando aqui então que está recarregando a estação enquanto ela alimenta tudo que está conectado a ela, então recarregando aqui a 264 watts aqui direto na tomada de casa. Ah, e você também pode ver isso aqui pelo app, então está lá a informação que está puxando aqui do grid, da rede elétrica, 300 watts nesse momento. A parte PV está em zero ali que é justamente a questão do painel solar e uma das coisas mais legais aqui é que você pode combinar, então se vocês estão surpresos aí, ah, você vai recarregar ela enquanto alimenta tudo, você pode recarregar ela de duas formas simultâneas, então você pode colocar na rede elétrica como está aqui, se eu estivesse num local com sol, inclusive vou ter que gravar a segunda parte desse vídeo em outro momento porque está uma baita chuva lá fora, mas você pode conectar o painel solar aqui junto da rede elétrica e ele soma as potências dela, podendo recarregar isso daqui em pouco mais de uma horinha do zero a 100. E só para ficar claro, nesse modo que eu estou de recarga dela aqui, diretamente na tomada, ele chega a 268 watts e leva uma hora e meia para recarregar ela inteira. Se você ativar o modo turbo que eu mostrei para vocês, ele pula para 350 watts e diminui para 1,3 horas. Mas, como eu falei, se você ligar aqui o painel solar junto com ele, se você ligar um painel solar de 200 watts, o que a gente vai testar de 120, mas o de 200 watts mais o modo turbo pode recarregar ela a 430 watts, você em meia hora recarrega 80% dessa estação completa aqui. Ah, quer ligar ele no acendedor de cigarro do seu carro? Também dá. Se ele for de 12 volts, 100 watts, em 3 horas você recarrega isso daqui de 0 a 100. Se for de 24 volts, 200 watts em apenas 2 horas. E como eu falei, uma das coisas mais legais de uma bateria tão potente aqui, moderna e prática como essa, são as várias aplicações que você tem para um produto como esse. Você tem aqui camping, por exemplo, é uma das principais, sem dúvida nenhuma. Você pode usar isso daqui em produções de vídeo, quando você precisa ligar luzes e câmeras e baterias no local que não tem uma tomada por perto. Você pode usar isso daqui como um no-break na sua casa ou no seu escritório, porque se você deixar tudo conectado, você pode usar aqui o modo pass-through, ele está sempre recarregado e os seus dispositivos estão sendo alimentados por ele sem problema nenhum, ou você ativa ele em caso de queda de energia, também é uma outra opção. Você pode usar isso daqui em viagens, em coisas muito práticas, para levar para um local que a tomada não esteja muito perto, é muito bacana. Múltiplas conectividades aqui, temos a lanterna embutida e tudo mais, mas uma das coisas que eu quero testar, como eu falei, não vai ser hoje, mas o vídeo faz mágica, é levar isso daqui lá para fora e a gente testar aqui o painel solar. Mas vamos fazer logo o unboxing dele aqui para a gente ter uma ideia da aparência desse produto. Aqui está então, meus amigos. Aqui a brincadeira fica séria, olha só, tem algumas especificações aqui para quem estiver curioso sobre esse daqui, é o modelo PV120, são 120 watts aqui de potência para recarregar a estação. Segundo a Bluette, isso daqui tem uma taxa de aproveitamento da luz solar, que é convertida em energia de mais de 23%. Soa pouco, mas é um padrão muito bom para painéis solares. Muito bem embalado aqui. Olha só que interessante, ele é como se fosse uma sacolinha dobrada. Então, fica desse jeito aqui, marquinha da Bluette ali, super legal. E ele tem até um compartimento aqui, para você provavelmente armazenar o cabo de recarga nessa área aqui. Ele já vem, inclusive, com o cabo... Ah, ele já sai o cabo aqui de dentro, então. Então, realmente, nem sei por que que veio aquele outro cabo ali dentro da caixa da EB3A, porque isso daqui já sai e já conecta diretamente a ela. Então, isso daqui já é integrado aqui, acoplado ao produto, nessa parte aqui protegida. E aqui é só soltar, então, essas alças aqui laterais e a gente já abre aqui. Acho que eu nunca peguei num painel solar aqui tão perto. Olha, são quatro painéis, então. Olha que loucura. Quatro painéis aqui, bem grande, maior do que eu imaginava. Isso daqui é um trambolinho, viu? Isso daqui é realmente para quem precisa. Ele não é frágil como eu imaginaria. Isso daqui é bem resistente, essa parte do painel. E aqui na parte traseira, ó, a gente pode soltar esse velcro aqui e isso daqui você cria um stand, que você posiciona ele, então, num ângulo aí, meio que inclinado, assim, 15, 15, 45 graus, a depender de como tiver a incidência do sol, para ele captar o máximo de luz solar possível e converter isso em energia. Mas como eu falei, vamos levar isso daqui lá para fora para a gente entender como que funciona na prática e, principalmente, num dia bem ensolarado, quanto que ele pode oferecer aqui de potência e em quanto tempo que ele recarregaria esses 268 Wh aqui da EB3A. Bom, o cenário hoje definitivamente não tá o ideal aqui, o sol tá indo e vindo toda hora, mas eu acho que pode ser até um experimento interessante aqui para a gente entender qual a diferença de captação de potência que ele assume quando tá coberto por nuvem ou com sol direto nele. Então vamos montar aqui esse sisteminha, abrir aqui esses suportezinhos traseiros. Depois eu mostro aqui atrás para vocês como é que ficou isso daqui, agora que eu entendi como é que é aquele sisteminha aqui dos pinos. Vou puxar aqui agora o cabo dele. A gente vai agora ligar isso aqui na alimentação e sim, ao contrário do que eu imaginava, a gente precisa também desse outro cabo que veio na caixa do EB3A. Isso vai entrar aqui no input da caixa, já ligou. Olha só que interessante, logo de cara aqui já temos 20 watts alimentando aqui a caixa, 22, tá indo o sol totalmente encoberto pelas nuvens. Eu confesso que eu tô um pouco impressionado aqui, o sol agora tá mais encoberto ainda, antes eu tava vendo ele passando pelas nuvens, nuvens, sabe? E a gente ainda tá aqui nos 24 watts de potência. Não é nada mal, não. São Pedro me sacaneou, viu gente? Nada de sol, tá muita nuvem aqui agora. Caiu para 10 watts agora a potência aqui. Se eu ficar na frente provavelmente vai até atrapalhar um pouco mais, só que eu quero ainda fazer esse teste com sol a pino. Agora sim, meus amigos, sol a pino, deixei para carregar aqui junto com vocês. Vamos conectar juntos aqui e ver o que que ele oferece aqui de potência. Ó, eu vou dizer que a situação aqui não tá 100% perfeita. Tem uma nuvem ligeira ali encoberta. Ó, já começou aqui em 44, se passar de uns 80 eu estou super satisfeito aqui. Já bateu 81. Olha só, vamos subindo aí em tempo. 99! É, o sol tá bacana aqui. Não tá aquele dia de sol a pino assim, sol de verão. 103 watts agora. Bem bacana. No outro dia, vale lembrar aqui que a gente não passou de 20, 25, acho que 25 watts foi o topo aqui. Tava um dia relativamente encoberto. Depois que eu parei de gravar, inclusive, ele chegou a cair para ficar uns 10, 15 watts. Agora estamos ali em 102, tá bem bacana. Como eu falei, não tá a condição mais ideal aqui do planeta, mas 102 watts aqui já é bem satisfatório aqui para esse painel solar então recarregar aqui a estação portátil da Bluette. Bem bacana. 101 ali, tá bem estável aí. Sol praticamente bem direcionado aqui para o painel. Estou satisfeito. E ó, havia prometido mostrar para vocês como é que fica aqui a parte traseira. Então, ó, você consegue abrir essas alças aqui e você prende exatamente aqui no ângulo que você quiser. Então eu pus aqui nesse primeiro pininho, mas dá para deixar ela mais inclinada aqui se você quiser também. É só prender aqui, ó, e depois esticar e eles ficam então posicionados dessa forma para você inclinar o painel solar. E é isso então, meus amigos! Solução aqui então de recarga portátil super avançada, moderna aqui da Bluette. Se você se interessou e é do Brasil, tem um código aqui, MAC Magazine, que te dá R$100 de desconto em qualquer produto, não só do EB3A aqui desse painel solar, o PV120, mas qualquer produto na loja da Bluette no Brasil. Se você for de Portugal ou de outros países da Europa, por exemplo, os produtos também estão à venda por aqui, link na descrição. Valeu pela audiência, pelo seu joinha e a gente se vê em breve com muito mais. Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON